Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vocês, 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 vocês... Bem-vindos a mais um vídeo de ASMR aqui para o canal. Desde já se ainda não é inscrito, inscreva-se, tá bom? Nesse canal, me ajuda a chegar em 3.000 inscritos. Curte esse vídeo, comenta, compartilhe com os amigos, tá bom? Se você está ouvindo alguém respirar forte no fundo. É meu marido, me perdoe, mas ele está dormindo aqui do lado, então... O melhor lugar para gravar é onde eu estou, e onde ele está dormindo, então... Aperta! Eu estou sempre, leio todos os comentários dos meus vídeos. Se eu ainda não respondi o seu, eu vou responder. É porque eu sou preguiçosa sobre essas coisas. Muito preguiçosa. E aí eu fico lendo tudo que aparece, e aí depois que eu vou responder, sabe? Então, se você ainda não teve um comentário a ser respondido por mim, você vai ter. E eu sempre leio, né, como está falando, os meus comentários, e também os comentários dos próprios vídeos de outros canais também. Porque eu sou autora de ficar lendo comentários. Leio comentários de tudo quanto é vídeo. E aí, gente, aí é bom porque eu sei o que o povo gosta, o que o povo quer assistir, né? E aí nos meus já apareceram algumas pessoas, e também em outros canais, óbvio, falando de som de tampinhas. Estou sempre vendo alguém falando que o som de tampinha é muito bom e isso e aquilo. E eu postei o vídeo recentemente. E aí uma moça comentou que seria muito bom o vídeo de tampinhas. Só de tampinhas. Então, eu trouxe bem, óbvio. Se você tiver alguma ideia de vídeo, pode mandar, tá bom? Que eu vou tentar fazer. Então, bora começar. Não deu nem pra ajeitar as minhas unhas, gente. Olha, eu tive que cortar... Tive que cortar e nem pintei nem nada, gente. Eu me lembrei quando tava me arrumando pra gravar. E não tive tempo durante de nenhuma forma. Então... Perdão aí. Então... Eu fiz um minhas um minhas, né? A vermelha. E aí... Vamos lá. Vamos lá. Esse foi o primeiro. Agora vamos para um pó. Sai um tapinho, né? Mesmo sem unha, sai um tapinho. Eu vou lá e se mexer. Vamos lá. Eu tava aqui pensando. Eu acho que eu já fiz sim um som com tampa, meu. Deu pra mim que eu já fiz. Mas aí fica atualizado, né? Eu acho que eu já fiz. 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 Agora eu acho que eu já fiz. 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 Tchau. Tem um bocejo aqui que chega a cara... Esse olho deixa dar... Tchau. 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 Agora vamos para um muito bom. Soroficia, lógico. É como se fosse um... É uma feita de esmalte, né? Que delícia. É diferente, né? Óbvio, sempre tem a diferença. Vou fazer um pouquinho com as nois. Depois conta aqui embaixo qual sorrinha também que você vai gostar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para mim, esse é melhor o sol. Também. Ai, não estou me aguentando, mas gostas. E agora, por último. Se eu não me engano, eu já fiz sim um vídeo de tampinhas e esqueci desse que eu acho maravilhoso também. Se eu não me engano, né? Meu segundo melhão. Se eu não me engano, eu já fiz sim um vídeo. Se eu não me engano. Se eu não me engano, eu já fiz sim um vídeo. Se eu não me engano, eu já fiz sim um vídeo. E foi esse, gente, o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que você tenha gostado, tá bom? Que se inscreva nesse canal. E se inscreva nesse canal, te usei nenhum pra não perder nenhum vídeo. Curte, comenta, compartilha. E é isso. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.